Música Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre como os empreendedores estão usando o WhatsApp para criar um relacionamento com os clientes e alavancar os negócios. Música De acordo com os últimos dados divulgados pelo WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas atingiu a marca de 120 milhões de usuários só no Brasil. Ou seja, de cada 10 usuários do aplicativo em todo o mundo, um está aqui no país. Os números mostram a popularidade do aplicativo e o potencial que pode ser explorado pelos empresários para alavancar os negócios. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o analista do Sebrae São Paulo, Paulo Crepaldi. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Gisele? E é isso mesmo, tem muitos empresários explorando o WhatsApp para criar esse relacionamento com o cliente? Sim, os empresários já entenderam, já vislumbraram o potencial que o WhatsApp tem. Inclusive, estima-se que 98% das mensagens enviadas são abertas e lidas em até 3 segundos. Assim, é muito mais efetivo que aquele e-mail marketing que fica botando nossa caixa de entrada. Sim, sem dúvida. E tem alguma maneira de criar esse relacionamento com esse usuário sem irritá-lo? Essa é uma questão extremamente importante, porque não existe algo pré-determinado. Então, através do perfil, através da estratégia de marketing, é interessante você entender qual vai ser essa periodicidade. Para não ser invasivo, então, entender quais são os horários, horário comercial, o WhatsApp é bem repleto de funcionalidades. Então, você consegue, por exemplo, enviar uma proposta, fazer um pós-atendimento, uma confirmação de agendamento. Mas, para isso, é necessário prestar muita atenção com relação a essa periodicidade, aos momentos que você vai fazer esse contato. Para não ser invasivo e aí perder toda aquela característica. Então, você acaba enfraquecendo a sua marca, o seu contato. E uma dica interessante é convidar o cliente, no caso, para fazer parte de um grupo, se for esse o intuito. Então, tudo depende da estratégia. Convidá-lo, mesclar um pouco de conteúdo com a questão da publicidade, fazer promoções. Sempre analisando, por exemplo, a qualidade das publicações, então, a forma como você vai se expressar, a qualidade da foto, se for o caso. Tudo isso é muito importante. Tá, bacana. E como é que o Sebrae pode ajudar esse empresário a melhorar esse relacionamento com o usuário? Nós temos duas capacitações, inclusive, elas são à distância. Nós temos pequenas empresas nas redes sociais e qualidade no atendimento. Que, inclusive, quem quiser saber mais, nós estamos publicando agora aqui nos comentários as informações. Todos os links estão aqui abaixo e tem também o nosso 0800, é isso? Isso. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, não só com relação a isso, mas a gestão, é só ter perguntado conosco no 0800-570-0800. E é de graça. De graça. É, mas é importante. Vamos lá. Em entrevista recente ao Estadão, o cofundador do WhatsApp, o Brian Acton, disse que está testando, inclusive no Brasil, como que as empresas poderão ter perfis especiais dentro do aplicativo e que a última coisa que ele quer é inserir de qualquer forma, qualquer tipo de propaganda no nosso WhatsApp, né? Isso. E o que você achou dessa iniciativa, Paulo? Muito interessante, porque ele está querendo preservar a fluidez da comunicação. Então, ele quer evitar que os usuários passem a receber spam, mensagens de propaganda. Com isso, ele consegue capitalizar o WhatsApp, criando o perfil da empresa. Então, ele vai ter um perfil muito mais robusto, consegue divulgar produtos, preços, capitaliza o WhatsApp e não influencia diretamente no usuário final. Eles estão demorando para encontrar um modelo de negócio para ganhar dinheiro, mas você acha que eles estão encontrando esse caminho? Eu acho que eles estão no caminho certo agora. Tá, bacana. Se você ficou com alguma dúvida, faça suas perguntas aqui nos comentários das redes sociais, que a equipe de atendimento do Sebrae está pronta para responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal no YouTube e no Periscope. Obrigada, Paulo. Obrigada, Gisele. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho